A sua forma de visualizar o mundo hoje, ela é orientada pelas experiências que você teve passada. Então, se você teve experiências passadas, por exemplo, relativamente traumáticas, ou você teve experiências passadas que foram reforçadoras do ponto de vista positivo do seu comportamento, o que significa isso? Você vem e apresenta um podcast e é da hora você gostou. A propensão de você vir e apresentar de novo o podcast aumenta. Por quê? Porque você é sensível ao que você fez. Então, você fazer um comportamento hoje e for legal, aumenta a probabilidade de você voltar a fazer esse comportamento. A gente chama isso de reforço positivo. O que significa isso? Você trabalha, por exemplo, no YouTube, você faz um vídeo que bomba, esse vídeo te dá um puta dinheiro de volta, uma puta recompensa. E essa recompensa que você ganhou além das views e da galera falando no vídeo e dando like, você é sensível a isso. Então, isso gera um reforço positivo em você, aumentando e ditando o seu comportamento futuro. Então, o seu comportamento futuro, ele é quase que completamente determinado pelos seus antecessores, pelo que você fez na sua vida. Isso, no seu cérebro, é organizado em camadas de experiências, não camadas físicas, mas sim metafóricas. Então, no seu cérebro é como se cada ano da sua vida ficasse armazenado em uma camada. Esse armazenamento em camadas seria um armazenamento de informações em engramas, que são células do cérebro que armazenam uma informação. E esses engramas vão ser tipo uma camada fóssil. Eles vão se organizando um em cima do outro. Então, tem engramas da sua infância, tem engramas da primeira colegial, tem engramas do ensino médio, do fundamental, tem engramas do ensino médio, da faculdade, do podcast. Tudo isso, e não só memórias vívidas que você tem, como onde que é a capital do Brasil, etc., mas sim memórias experienciais. Como é que você estava emocionalmente naquela época? Então, por exemplo, tem gente que agora se lembrar da época do confinamento na pandemia, as pessoas... É, pode dar um certo frio na barriga. Por quê? Porque às vezes elas não lembraram de nada específico. Elas lembraram do jeito que elas estavam se sentindo, e isso desperta um aumento de ansiedade nela. Tipo, como se acessasse um sentimento. Ou quando você sente um cheiro, assim, por exemplo, e lembra de uma pessoa. Você acessou uma dessas camadas. Pensa que a união de todas essas camadas, elas se conversam. Então, você está vivendo, construindo a camada de hoje, quem você é hoje. Por exemplo, esse podcast vai construir uma camada no cérebro de vocês, experiencial, se for legal, se for um aprendizado, se for bacana, se for desconfortável, se for agradável. E vocês vão ser mais suscetíveis a responder a propostas futuras. Eventualmente, alguém procura uma terapia, etc., porque isso vai modificar a visão que vocês têm do mundo. Pensa assim, é bem complexo. Essas camadas construídas na sua cabeça, no seu cérebro, insisto, não são camadas físicas, são camadas... Metafóricas. Metafóricas, experienciais. Essas camadas, elas se conectam entre si e elas armazenam um padrão de informação e o armazenamento desse padrão de informação, ele é ditado, em parte, pela relevância que aquela informação teve para você. Essa relevância, muitas vezes, ela é marcada pelo contexto emocional da experiência. Por isso que você tende a lembrar mais de coisas emocionalmente ativas, principalmente ruins, porque foi importante para você lembrar disso durante a história evolutiva. Afinal de contas, aquele caçador-coletor que lembra onde foi atacado por um tigre tende a não voltar lá. Então, é importante ter essas memórias. O problema é que, às vezes, a gente lembra demais de coisas ruins e desperta uma ansiedade. Qual que é o problema, cara? Qual que é o problema, não? O que deixa mais complexo isso? Existe uma predisposição genética em cada um de nós para construir essas camadas de experiências e a genética, de certa forma, deixa você mais ou menos suscetíveis a ir para um lado da camada. Então, digamos que tem um lado da camada que é uma hiperprodutividade e tem um lado da camada que é vício em droga ou qualquer outra coisa, um vício comportamental ruim, desadaptativo, e um outro lado é um vício bom porque existem comportamentos que são praticamente um vício que são adaptativos. Correr, exercício, dieta, etc. Claro que se for em extremo, pode ser ruim. A genética, ela não vai determinar se você vai para um lado ou outro. Ela vai deixar você mais responsivo a isso. Então, quando as pessoas falam assim não, a genética determina não sei o quê. Genética não determina nada. Genética pode determinar a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, isso sim. Mas do ponto de vista comportamental, a genética não determina comportamento. A genética, o gene não determina comportamento. Mas ela meio que propicia. Ela não é que propicia, ela deixa você mais suscetível a responder a determinados ambientes. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem o gene. Esse gene, para quem não sabe, o seu gene, o seu material genético, ele não é toda a parte do gene que é codificável. Isto é, que forma uma proteína. Lembrando que proteína não necessariamente é a proteína que vocês veem aí, consomem o whey protein. Proteína pode ser um receptor de uma célula. Proteína pode ser um canal de uma célula. Pode ser um neurotransmissor, pode ser um hormônio, etc. Tu sabe quem teve aqui? O doutor Vitor Azini, ele teve aqui, ele deu um exemplo que eu achei muito bom, que eu consegui entender bem essa parte. Que ele falou que... Tu me ajuda, Ramon. Tu estava no presente também. Mas que é como se fosse uma sala cheia de CDs. E tu tem uma jukebox. E a genética é como se fosse esses CDs e o ambiente ou a coisa ali te faz escolher um desses CDs para tocar. Perfeito, cara. Boa analogia. Sabe pra caralho do que ele está falando. Boa analogia. Muito bom. Porque assim, até 95%, esse número é bem assustador, mas até 95% do seu código genético, ele é não codificável. Então, o seu DNA, ele não se traduz em nada. Ah, tá. Entendi. Ele é inútil. Não é que é inútil, aí que está. Uma parte dele é um junkie, é um lixo mesmo. Um DNA não codificável que a evolução deixou ali, silenciou e a gente não usa para nada. Mas uma outra parte desse DNA não codificável são fatores de transcrição ou elementos de transcrição. O que significa isso? É essa parte do DNA não codificável que manda a parte do DNA codificável codificar alguma coisa. E aí, você me pergunta, quem que controla essa parte que controla o gene? O ambiente. O ambiente. Então, imagina que você é um... Imagina que você é um... Opa, boa noite. Boa noite, tudo bom? Imagina que você é um roedor do deserto e você tem um gene no seu... Uma parte não codificável do gene que é ativada por uma mudança de temperatura no ambiente. Olha que louco, cara. E depois a gente volta para o que a gente falou antes, tá? Eu não esqueço, eu volto nos assuntos. Olha que louco. Essa parte desse gene vai sentir uma mudança de temperatura no ambiente. Então, a temperatura subiu. Vai ativar esses fatores de transcrição que vão ativar o DNA. E pode ser que essa ativação de DNA sintetize alguma proteína envolvida na manutenção hidroeletrolítica do seu corpo. Então, o que significa isso? Um aumento de temperatura ambiental fez alguma genética, algum fator de transcrição no seu rim ou se você é um roedor do deserto, lá no rinzinho do roedor do deserto que vai sintetizar a proteína para diminuir o quanto de água aquele animal está perdendo porque esquentou o ambiente e ele tem que perder menos água. Essas questões genéticas, elas vão agir tanto nas características, tipo assim, físicas, não físicas, tipo de cor de pele, mas tipo de... Dessa síntese da proteína, de alguma coisa. tanto quanto em questões, vamos dizer, uma sintetização que desencadeia um fator psicológico. Cara, você pode, por exemplo, ter uma propensão maior genética a ser criativo. Então, você pode ter modificações genéticas na sua célula que torne o seu limiar de criatividade maior. Você tem maior capacidade criativa. Você pode, por exemplo, ter uma alteração genética, uma predisposição genética que faça com que você exploda mais, fique mais agressivo. Você pode ter uma alteração genética que aumente a sua capacidade de entender linguagem. Você pode ter uma predisposição genética que aumente a sua capacidade de interação social. Mas você só vai descobrir isso... Se você for submetido a um ambiente que estimula aquilo. Por exemplo, se você for uma pessoa que tem um limiar aumentado de criatividade e você pegar uma pessoa dessas e colocar numa escola, que é padrão, onde a pessoa tem que ficar sentado... Cara, não. É até, pode ser, pode ser. O meu pai fez e era rígido. É rígido pra caralho. Cara, isso enlouquece uma criança criativa, porque o cérebro dela está puxando para o outro lado. É uma pessoa que associa fácil ideias, é uma pessoa que gosta de estímulos, gosta de cores, é uma pessoa que tem uma propensão maior a conectar ideias que aparentemente estavam desconectadas. E aí você pega essa pessoa e coloca dentro de uma caixinha... Você olhou ali procurar minha assinatura, né? Eu vi. Você pega uma pessoa e coloca dentro de uma caixinha e formata essa pessoa dentro de um sistema e um padrão. Cara, o único lugar que essa pessoa não podia estar era ali. Quem que tem que estar ali? Uma pessoa que tem uma predisposição genética a gostar de entender as coisas dentro de um padrão específico e não uma pessoa que desconecta ideias. Então, pensa assim comigo. Isso eu falo na internet e eventualmente soa como algo um pouco polêmico. Mas na minha opinião, como neurocientista e na minha prática clínica e o que eu entendo hoje de neurociências, a diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Qual que é a diferença de um maluco, de um gênio e de um maluco, de um doido? É o ambiente? Cara, o ambiente que você submeteu àquela pessoa. Por exemplo, o Elon Musk, é um cara que eu adoro citar. O cara é louco. O cara tem ideias que ninguém teria, cara. Não, não é questão do autismo. Ele tem autismo leve, ele revelou. Mas a questão é que a forma que ele toma decisão não é uma forma normal de tomar decisão. É contra-intuitivo. O cara quer fazer população, popular outros planetas, cara. Para a morte. Tipo, ninguém... Uma pessoa normal não chega numa conclusão dessas. Saca? Sim, sim. Não chega. Agora que tu tocou no assunto do Elon Musk, eu estou sentindo que tu está... Tu viu a entrevista dele no Joe Rogan? Parece que tu está falando, tipo, ele, assim, com essa parada de pausar e pensar mais no que fala. Eu assisti a... Não sei se tu viu também. Eu só vi um dos trechos. É muito massa, porque ele pensa em tudo, aí ele dá uma pausa, tipo, planeja o que vai falar, aí fala. Sei lá. É, porque, assim, hoje eu tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu falo. É isso que eu achei dele. É o medo do cancelamento. Não é medo do cancelamento, cara. Juro que não é. Porque, assim, eu não falo merda grande. Esses dias eu quase sofri um cancelamento. Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.